Água é um bem dispensável para qualquer pessoa e quando ela está em falta, tudo piora. Quem conhece bem essa situação são os moradores da comunidade de Barreiro, 4 quilômetros de Januária. Novamente, o povoado está sem água nas torneiras. Toda comunidade de Barreiro, com mais de mil moradores, está sem água há quase uma semana. Aqui começou a faltar água pelo seguinte, a bomba quebrou, não foi culpa de ninguém, porque a comunidade é muito grande, os gastos é muito, mas a gente está correndo atrás disso aí. O prefeito já falou para a gente hoje, para arrumar o documento da associação, para poder passar para a gente, para a gente pagar o conserto da bomba, que ficou no valor de 2.488,40 centavos. Até que encontre dinheiro e a bomba fique pronta novamente, a água que abastece a comunidade vem do carro-pipa. As vasilhas ficam nas portas e o veículo vem passando e enchendo cada uma. Mas o povo do Barreiro está cansado de serviços paliativos. O sonho de todos é por água encanada e tratada. Definitivo e concreto, uma coisa certa. A gente paga uma coisa que use, não que a gente pague uma coisa e não tem. A gente quer pagar uma coisa e ter, abrir a torneira e usar. É isso que a gente está querendo. Os moradores estocam água na esperança que com ela, todos os serviços essenciais possam ser realizados. A água que cai na torneira de Dona Maria Rosa não é tratada. Ela vem do poço, da cisterna ou abastecida pelo carro-pipa, quando a situação é mais crítica. Não quer bomba arrumada, nós quer água da copada. Água tratada, porque olha, da desinteria, do mito adendo as crianças, nos adultos, da desinteria, fica de cama, cagando, mijando. Vai no hospital, não tem médico, toma injeção para cortar o vando e pronto, acabou. E fica por isso mesmo, sempre a doença acumulando, a bactéria acumulando no intestino e fica desse jeito, a situação das pessoas. Mas nem sempre a água do pipa é possível para todos. E aí vem a pior parte, caminhar com baldes e vasilhas até encontrar um reservatório. No terreno de José Domingos tem uma cisterna. Ele oferece água para toda a comunidade de graça. Péssimo ver o pessoal sofrendo dessa forma. Dói, dói demais. Quem é ser humano, que tem coração, vê um pessoal na idade dessa, passando por uma situação dessa aqui, tão perto aqui de Januária. Aqui não dá o quê? Três quilômetros. Está tudo instalado aí, a água que eles falam que está instalada, a água da Copasa, o Carvalete. Mas a água não vem. Então, é doído. É muito sofrido. Infelizmente a gente tem aqui essa cisterna aqui, graças a Deus, abençoado aí. A gente está aí servindo para o pessoal pegar a água, né? Você está vendo aí. Então, é doído. O que mais revolta os moradores do Barreiro é que foram instalados cavaletes de água nas portas das residências. E até hoje, nada de água de qualidade nos domicílios. Nós pagamos imposto, igual a todo mundo. Nós temos direito de luz, de água, de telefone, de estrada, né? Porque se nós ficarmos com o Barreiro cruzado, nós vamos perder tudo. E nós pagamos imposto para ter esse direito. Como as pessoas que moram na cidade, tem água, tem luz, tem telefone, tem televisão, tem pavimentação, tem saúde, tem segurança. E nós que moramos na roça não temos nada disso. E pagamos imposto igual a todo mundo. O que a comunidade tanto aguarda é pelo Proágua. Um programa do governo federal que garante abastecimento de água em áreas rurais com alta concentração de famílias de baixa renda. Nós não queremos saber pagar 3 reais por mês aqui na bomba. Se pagar 20, 30 da Copasa, não sabe o que está se feito? E que tem água na torneira para nós? Aqui está precisando de uma boa água mesmo. Olha a população do Barreiro. Aqui é grande, gente. Jumala está livre, porque aqui não tem água da Copasa? O secretário municipal de agricultura falta pouco para a comunidade de Barreiro ser contemplada com o programa. A Prefeitura de Januário já está em andamento, um projeto de lei na Câmara Municipal da cidade, onde o município está passando a concessão também dessas duas comunidades para a Copasa. E assim, concluída a obra pela integral, a empresa que está executando as obras, a Copasa já entra lá trabalhando com a água de qualidade da Copasa de Januário. O que eu posso te falar, pela situação de hoje, do projeto nessa comunidade de Barreiro e Barreirinho, é que está dependendo ainda de uma elevação, da elevatória da Copasa está executando ali, ou melhor, da integral está executando ali próximo ao aeroporto. Assim que concluído, que segundo a empresa integral, até o final do mês de janeiro, está 100% concluído, a comunidade de Barreiro e Barreirinho vai estar recebendo a água de qualidade da Copasa de Januário. Ainda de acordo com o secretário, a obra do Proágua não é responsabilidade do município de Januária nem da Copasa. Os recursos são do Ministério da Integração Nacional em parceria com o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Porém, a atual gestão tem acompanhado e cobrado a execução do programa em todas as regiões beneficiadas.